A Estrela de Conceição Nos traz mais esta lição Para os meus irmãos Prestar mais atenção O balanço que vem Enaltece a missão A Estrela de Conceição Nos traz mais esta lição Para os meus irmãos Prestar mais atenção O balanço que vem Enaltece a missão Há muito venho falando Em alerta, precisificando O tempo mostrando Que não está brincando Quem não está comigo Aqui vai ficando Há muito venho falando Em alerta, precisificando O tempo mostrando Quem não está brincando Quem não está comigo Aqui vai ficando E nesta corrente de amor Só fica quem é de verdade E não tenha trabalho E nem embaraço Para que o coração Estou mostrando E nesta corrente de amor Só fica quem é de verdade E não tenha trabalho E nem embaraço Para que o coração Estou mostrando Eu digo Eu digo Mais uma vez Vamos prestar Mais atenção Porque neste salão Só está em minhas mãos Aquele que sabe Onde está a direção Eu digo Eu digo Mais uma vez Mais uma vez Vamos prestar Mais atenção Porque neste salão Só está em minhas mãos Aquele que sabe Onde está a direção Aquele que sabe E um Aquele que sabe Que é o seu Que é o seu Neste salão Que é o seu Que é o seu